E fala molecada, Geração Gamer na parada com mais um vídeo da nossa Master League no Bombapet 2023 Agora já indo pra nona rodada do Brasileiro contra o Vozão no Castelão E hoje sim eu prometo, hoje são 4 jogos A galera tá curtindo demais, a gente tá 6 pontos do Palmeiras na quinta posição Flamengo embalando de novo aí no Brasileiro depois de um início difícil E hoje ainda tem a resposta do Messi Será que ele vem pro Flamengo? Será mano? Se inscreve aí se não é inscrito, ativa o sininho se não ativou E mano, me siga no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota Agora pra todo mundo quer mais e mais vídeos de Playstation 2 Quer que o PS2 não morra? Favorita né mano, não custa nada Deixa o botão do like ativado aí, detona no like E confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário Bola rolando pra cima do Vozão Tem o Ceará disparando, olha o perigo convindo A marcação não vai, Luan Cândido só acompanha E bola ali com o Cristiano, tocou pro Bruno Henrique Ah, no Cebolinha véi, mas que passe foi esse Bruno Henrique? Vamos lá Santos, bate essa bola pra frente Bruno Henrique vai disputar e ganhou, tocando já pro Robozão Adiantou, botou na frente, goleiro bem demais pra evitar a nossa passada ali Opa, BH tomou hein, BH toma, tenta achar espaço, falta nele pra vermelho Vamos ver o árbitro, tá puxando o cartão amarelo Michel Macedo, olha só véi, a gente já ia preparar o canhão com BH É uma bola perigosa, mas tem que ser com o Robozão Aí Cristiano, vamos caprichar, mandou, bateu o Henrique Gol do Flamengo Mais um de falta do Cristiano Ronaldo Um monstro pra bater essa Com a número 1 que parece a 7, eu sempre falo isso Agora foi o gol mais bonito de falta dele Que esse tocou ainda no travessão Goleirão quase toca, mas não dava pra chegar Davi Luiz, pelo amor de Deus, Davi Luiz O cara faz o que quer, ele tem família Cebolinha volta aqui pra tentar ajudar pra tomar essa aí Cruzamento perigoso Tirou o Mateuzinho, bugou o Mateuzinho Santos defende em dois tempos Caraca véi, vamos acordar pro jogo time E tem bola pro Vina, o Santos volta pro gol Santos Ainda o Ceará, cruzamento no alto Vai tirar, vai fazer Mano 1x0 só aquele golzinho mesmo do CR7 E vamos Fim de papo Mais três pontinhos agora fora de casa Cristiano Ronaldo decidiu E temos oferta pro João Gomes Mas o Messi recusou a nossa proposta Eu sabia que ia ser difícil né cara Pro Messi aceitar, mas vamos seguir firme A gente tá vencendo, a gente tá indo muito bem E olha na tabela agora Terceira posição Seguimos a seis do Palmeiras E agora três do Internacional Vamos lá então pro Maraca Décima rodada agora contra o Galo É a segunda temporada da nossa Master League Aqui no Bombapete Tem bola rolando Vamos pra cima dos caras Já vem o BH tentando ali Mas não deu bom Guilherme Arana tá disparando Galo vem com tudo João Gomes não deixa Vem pelo alto Passou por todo mundo Ainda com o Galo É o Guga na sobra Rodrigo caiu travou Ademir Cruzamento perigoso Na rede Pelo lado de fora Arrascaeta Cebolinha Vamos lá Dribli da vaca Na marcação Vem o Cebola ainda com ela Marcação ficou no chão Lindo o lance Cebolinha Que isso Cebolinha Eles tem mãe Eles tem mãe Cebolinha João Gomes pega a sobra Prepara Batir na marcação Moleque Fizemos tudo certo E bateu de longe Golaço Bola de categoria Gol do Atlético Mineiro Aí complica a nossa vida De novo no Brasileiro Olha o tapa Moleque Ele bateu já olhando Onde essa bola ia ficar Lá no cantinho Arrascaeta Vamos lá Passou o Cebolinha Vai Everton Vai Everton Traz ela Cristiano Deu opção Vai Que bola pro CR7 Pra fazer Por cima Por cima Cara Foi tudo certo Mas olha o detalhe Isso aqui Da bola E na travessão O Galo tenta E vem com o Nacho Volta lá pro Keno A pressão é deles Mas a gente tá ligado Pra fazer esse contra-ataque funcionar Vamos lá Bruno Henrique Dispara aí pra marcar Rodrigo Caio Não pega A bola pra fora Eu sei que tá acabando Mas vamos lá Vamos meter o Pedro Que na Libertadores A vida real Fez 4 gols No último jogo Vamos sacar Um zagueiro A gente mete o Pedro Lá na frente E cara Vamos fazer Essa formação É isso mesmo Pedroca vai jogar Lá de centroavante Também com Cristiano Ronaldo A gente tá atirando O zagueiro E eu vou fazer o louco Mano Vamos tirar agora Um volante Eu vou sacar o João Gomes E vamos meter o Marinho É coisa de louco É sim senhor Mas a gente tá com 5 atacantes Nesse momento Vamos pro baile Se mandou né Abidicamos aí De defesa Agora só pro ataque Aqui o Luan Cândido Já tocou ela no BH Achou a Rascaeta Aí tem espaço É só caprichar Rasca No Pedro Apareceu o Cebolinha Pedro ganha Segue o lance Vai pra linha de fundo Limpa de novo Toca de letra No Cebolinha Tá marcado Voltou no Rascaeta Chega pra bater Pra fora Cara véi Como que essa bola Não entra Aqui o Marinho Limpa Traz a jogada Pro Pedro Tá passando ali Devolve no Marinho Vai Pedro Aí Minimíssil Devolveu Voltou de novo Com o Pedro Tá todo mundo Se mandando Bola rolada Pro Arrascaeta Pra fora Acabou o jogo Moleque A gente pressionou Martelou Martelou Mas não deu Não deu pra empatar Vamos lá então Arena do Fortaleza Seria o Castelão Né cara Mas batizaram assim Bola rolando Pra Fortaleza Versus Flamengo Arrascaeta Cristiano Cristiano Cebolinha A jogada Flui Vamos lá Everton Invadiu a área Tá chegando Olhou Rolou Bruno Henrique É Gol Do Flamengo BH27 É o nome da pera Disparou Aí o Cebolinha Na bola tocada Pelo Cristiano O ataque Funcionando Muito bem Obrigado Frio Tá demais Só vamos aí De segundo tempo Bruno Henrique Cristiano Ronaldo Bola pro Cebolinha Vem o Flamengo Vem o Flamengo Vem o Flamengo disparando Vamos Everton Chega Na boa Corta Aí sim Já passou o Ronaldo Ele gira Vamos Cristiano Penalidade máxima Pra cima do Cristiano Ronaldo E os árbitros com face Tudo Que deixa muito mais Insano Bombapete Já marcou ali E é o robôzão nela Vai Cristiano Com paradinha Com paradinha Nada Solta a bomba Gol Do Flamengo Cristiano Sofre E bate o pênalti Pra meter 2 a 0 Flamengo E complicou Chegou Bateu Pra fora Olha o Robson Vai acabar o jogo Tem o Fortaleza Carimbando a trave Fazendo o gol no rebote Diminui o prejuízo Cara Nos acréscimos 2 a 1 agora Já vamos fazer um esquema Aqui dessa saída de bola Ser lá na frente Pra evitar um contra-ataque deles Bruno Henrique Acelera ali Vamos BH Vamos BH Botou o monstrão Pra correr Mas não Cara Recuperam E acaba o jogo 2 a 1 Suado Mas são mais 3 pontos E agora Molecada Temos a decisão Na fase de grupos Da Libertadores Contra o Colom E olha só Como tá a situação Caras A gente tem 10 pontos O Colom Tem 7 Mas aqui o critério É o seguinte É confronto direto Se o Colom Nos vencer Ele vai nos passar E se o Boca Venceu A Aliança Lima A gente fica Fora das oitavas Da Libertadores Se eu não me engano Aqui nem vai direto Para as oitavas São as oitavas Realmente Tem vários grupos Aqui até o H E cara Tá insano Olhando os outros Brasileiros O Palmeiras Já tá classificado O Ceará Também Olha o Vozão E o São Paulo Também 100% 15 pontos Esporte em cristal Nesse grupo Não tem brasileiro E cara Não tem São só esses Realmente Todo mundo ali Já tá classificado Só a gente Que ainda não Só bora então Manos Maracanã A torcida Tá apoiando Mais uma derrota Aqui Vai ser O teto Desabando Na nossa cabeça E quem sabe Até uma demissão No Bombapete Então Bora vencer E decidir Nossa história Na liberta Vamos pra cima Cara Porém mano Olha só Que sacanagem O jogo Tá simplesmente Travando Porque tem um detalhe O Colom É o mandante Mas tá dando Maracanã Estádio Acho que é por isso Que o jogo Tá bugando Então o jeito Vai ser simular Essa partida Mano Não sei o que Aconteceu Mas deu ruim Ao menos A gente vence O Colom Ali por 3x1 E já estamos Classificados Então pras oitavas Em primeiro lugar No nosso grupo E só dá uma checada Como ficou Após Essa vitória Flamengo 13 O Boca venceu Então se a gente Tivesse perdido Estaremos fora Avançaram aí O Palmeiras 100% Não Invicto Empatou Um jogo Venceu 5 O Ceará 100% 6 jogos 6 vitórias O São Paulo Perdeu o último 5 vitórias E uma derrota Os brasileiros Todos Na próxima fase Parece que o jogo O jogo inteiro Está travando Está travando Agora contra o Botafogo A mesma situação O jogo travou Ah pelo amor de Deus Só faltava isso Está de brincadeira Molecado E empatamos o jogo Com o Botafogo Na simulação Eu vou fazer o seguinte Cara Eu vou mudar Será que o Maracanã Talvez pode ser ele Que esteja Travando Ah não tem Cara Eu achei que tinha O Ninho do Urubu Assim como tinha Em outro Pet Mas vamos então Jogar no Newton Santos No Engenhão Mano parece que Essa temporada Vai travar Toda É caras Eu estou achando Que vai dar ruim De novo Agora no Beira Rio Vamos lá Os jogadores estão Entrando em campo E tal Vamos esperar A cutscene inteira Para ver se não vai travar De repente funciona Quando não tem ela Ou de repente A gente pode Desativar essa cutscene Para ver se o jogo Já começa direto E evita que trave Aí já é a transição Para iniciar o jogo E não está funcionando Não está Parece que bugou Essa temporada Agora apareceu O jogo Para iniciar As oitavas de final Simulei aí A partida contra o Inter Vamos ver se na Libertadores Volta a funcionar Aqui o jogo E se liga Como está aí No formato Dessas oitavas de final A gente vai pegar O Serro Portenho Tem esporte Cristal e Petroleiro E tal Mas vamos ver Os brasileiros O Palmeiras Vai pegar o Deportivo Tátira E se a gente Enfrentar o Palmeiras Vai ser só Nas semifinais Tem São Paulo Versus Boca E o Ceará Encarando o Libertar Tem abertura Eu tinha tirado A abertura Não sei o motivo Mas está aparecendo Então provavelmente Vai travar após isso Vamos ver agora Cara Tem que começar Tem que começar Mano Não começa Não começa Travou realmente Rapaziada Molecada Não funciona Eu já entrei em contato Aqui com o editor Desse jogo By Ricardo E eu estou esperando Para ver se ele vai dar resposta Se realmente não tiver solução Infelizmente A série acaba aqui Eu espero que não Se voltar Se voltar Se voltar A funcionar Se tiver algum macete Alguma coisa Se você tem esse patch Comente aí Se tem alguma solução Para isso Se caso tem A gente continua a série Se vocês não veem Mais próximos vídeos É porque infelizmente Não deu Patch é assim Cara Às vezes está lindo Está maravilha Mas chega uma hora Que desanda tudo Tamo junto sempre E até a próxima Próxima